Oi morador do Casa GNT, seguinte, esse vídeo poderia ser tranquilamente a história da sua casa. Eu tive na casa da Denise há algumas semanas atrás e ela junto com os filhos, super gente boa, adoram música, adoram receber, tem uma coleção de objetos incríveis, tudo estava indo super bem, ela estava querendo dar um tapa na sala, mudar de cor, restofar o sofá, mudar o tecido das cadeiras da sala de refeição e o que aconteceu? O tapeceiro sumiu, aí é só decora na causa. Foi daí que ela teve a ideia de mandar o vídeo para o decora e a gente apareceu por aqui e fez essa transformação. Dá uma olhada nesse antes e depois e depois você me conta o que você achou. As paredes desse apartamento são estruturais, elas não são de tijolo, elas são um pilar mesmo, concreto maciço. Então ia ser muito difícil a gente rasgar, na verdade ia ser impossível a gente rasgar, então a gente tinha que fazer essas instalações aparentes. Uma coisa que eu percebi quando eu estive aqui é que a Denise sonhava muito com uma mesa, ela falou, ah, o meu sonho para essa sala era uma mesa que coubesse um monte de gente. É super gostoso fazer as refeições do lado da janela com luz natural, não cabe em 10 pessoas, mas é uma mesa redonda, vai caber super confortável, 6, 7 e apertado. Vamos colocar as cadeiras então, tá aí já? O batente original é essa parte que está pintada de branco aqui e como a gente não tinha tempo para conseguir uma porta mais larga, então a gente fez um engrosso no batente, que é essa parte de madeira que vocês estão vendo, depois a gente vai pintar, vai ficar tudo branquinho e a nossa porta vai encaixar. É isso, segue o baile. Cuidado, libera o corredor. A gente vai entrar com tudo isso, mas acabou que a gente vai ter que tirar, a gente só está colocando as coisas no lugar para conseguir fazer os furos na parede. Você gostou? E aí? Acho que está bonito. O encosto não é tão... Tão alto, ele vai achar bonito. Não está no nível, tá? Não, beleza. Beleza. Ficou bom? Ficou. Quer dizer, vai ficar? Esse aí, Samuí, a gente tem que colocar no limite, lá na quina, e esse aqui vem um pouco para frente. E esse aqui vem um pouco para frente, lá na quina, O modelo desse sofá já vem com algumas almofadas soltas, que foram feitas, obviamente, no mesmo tecido, e a gente complementou com algumas almofadas decorativas. A gente escolheu um modelo de estante, que as prateleiras são bem grossas, porque se tem uma coisa que pesa, é livro. E aí? É isso aí. Você já tá lá na sala nova, já tá na sala nova, seja bem-vindo à sua sala nova, opa, fica aí, um, dois, três, nossa, gente do céu! É isso aí. 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 É isso aí.